Agora nós vamos ao vivo lá para o município de Porto da Folha, onde acontece o sepultamento do capitão Manuel Oliveira, executado com vários tiros na noite de quarta-feira. A repórter Aline Aragão está lá desde cedo e tem mais informações aqui para o Sergipe Noir. Bom dia, Aline. Olá, Tameres. Na verdade, um dia triste, como você falou. O estado todo enlutado, chorando pela perda prematura e brutal do capitão Oliveira. Aqui no ginásio, o corpo, a princípio, seria velado na igreja, mas pelo tamanho, pela quantidade de pessoas esperadas, então foi transferido aqui para o ginásio, muitas pessoas, algumas pessoas começam a chegar, alguns militares, o ginásio foi todo preparado, recebeu algumas filas de cadeiras, além das arquibancadas, para receber a quantidade de pessoas. A gente teve informação de que o corpo já passou pelo município de Nossa Senhora da Glória, está vindo para cá, mas o cortejo vem de forma lenta, Tameres, porque vem recebendo homenagens. Recebeu homenagens, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal, na saída de Aracaju, recebeu homenagens no batalhão em Nossa Senhora da Glória, a gente tem informação que de glória seguiu para a Vaca Cerrada, onde tem um posto do pelotão também, para receber mais homenagens e vem recebendo homenagens aí ao longo da rodovia, pelas pessoas que acompanham, que espero, que estão nessa expectativa pela passagem do cortejo. Aqui comigo, o padre Juarez, capelão da Polícia Militar. Vamos saber com ele, então, como é que vai ser essas homenagens aqui? Porque a expectativa é que o corpo chegue, dentro do previsto, entre oito e meia, nove horas da manhã. Vai ser celebrada a missa de corpo presente, também com honrarias militares. Bom dia. Bom dia. De fato, a nossa missa está prevista para de oito e meia às nove horas, onde irei celebrar como capelão a missa de corpo presente. Em seguida, haverá alguma homenagem e aí nós seguiremos até o cemitério para fazer lá o último momento religioso, também com as honras militares. Foi mudado aqui para o ginásio por conta da proporção, né? São esperadas muitas pessoas aqui. Exatamente. Por conta de um bom serviço que o capitão Oliveira preçou por dez anos aqui nessa região, então nós previmos que, de fato, a igreja é muito pequena. E aí, houve essa mudança de itinerário, de lugar, para poder celebrar a missa e prestar homenagem ao capitão Oliveira. Quero agradecer as suas informações e participação, padre. Eu queria que o baiano me acompanhasse para a gente mostrar, porque já tem chegado por aqui também, também, muitas coroas de flores. E o que chama a atenção é que quase todas sempre vêm escrito guerreiro, porque é assim que ele é lembrado, é assim que o capitão Oliveira é lembrado. Ele era muito querido, muito competente, todo mundo sempre fala muito isso. E tem essa imagem de um guerreiro, né? Que o estado de Sergipe perdeu um dos seus maiores guerreiros. A gente fica aqui esperando qualquer momento, se o corpo chegar, a gente ainda pode voltar ao vivo com você, Tamires. Muito obrigada, Aline. E, na verdade, a gente espera, então, outras atualizações e também, inclusive, no decorrer dos nossos telejornais. Muito obrigada e bom trabalho.